Ao ritmo do carnaval, meu amigo! Que legal! Olha a galera de Bacabeira, estação de que, rapaz? Estação da Jussara, tem lá? Ah, rapaz, olha aí, rapaz, estação da Jussara em Bacabeira, né não? Jussarinha desce bem, né não? Que legal, né não? Eu tô aqui com o Riba Magalvão, nós estamos na semana aí da feijoada do zumbido e logo depois virão os dias, né, digamos assim, da semana magra do carnaval. Aí depois da semana gorda, né não? A gente pergunta pra Riba Magalvão, é uma maçã de carnaval, muita festa, muita caloria aí, extravagando. Como é que você deve fazer pra se manter dessa forma, pra aguentar a folia? Fala pra gente aí. Geralmente, né, quem já treinou o ano de 2017 e todo, se preparou, vai estar bem fisicamente pro carnaval, né? Sim, sim. Então, galera, semana reta final aí, preparar aí o trabalho aeróbico, né? A musculação pra fortalecer bem as pernas, vai pular muito, né, Zé Filho? Pular muito, extravagando. A musculação, ela é benéfica, o fortalecimento aí das pernas, do corpo todo, a galera com certeza aí se preparou pra esse carnaval. E a feijoada do zumbido que tá chegando, eu vou tá lá marcando presença, né? Correto! Vai tá pulando e tal. Mas a dica do Riba Magalvão vem especial pras crianças, né? Adolescente, vindo agora a matéria sobre a questão de emagrecimento, né? A tecnologia hoje, Zé Filho, nos trouxe muitos benefícios. Sim. Mas pra nova geração, eu vejo que não é algo tão benéfico. Na nossa época, a gente ficava lá jogando bola, tirando pipa, correndo aqui pra cima e pra baixo, subindo e abre. Hoje a galera, a criançada hoje é sentada em casa, ó, jogando videogame e isso aí trouxe... É o perigo esse aí, é o perigo. O grande sedentarismo das crianças e adolescentes hoje é a tecnologia. Mas a gente, eu peço sempre pros pais, tá levando o filho pra fazer uma atividade física, não que seja a musculação, mas escrever numa escolinha de futebol, botar no judô... Praticar o esporte, né? Praticar algum esporte, né? Vôleibol, basquete, pra que as nossas crianças não cresçam crianças sedentárias, obesas, que isso tá provado cientificamente, a Organização Mundial de Saúde nos mostra, como se viu agora há pouco a matéria dessa lista. Uma criança obesa, ela tem a grande probabilidade de ser um adulto obeso. É verdade. Então aí com as doenças, a diabetes, a questão do colesterol alto, o problema da cardiopatia, então escreva, eu recomendo sempre que os pais, escreva em alguma escolinha, as próprias academias estão preparadas e aptas pra atender a criança e o adolescente, pra que você cresça o seu filho saudável e controle essa questão do videogame, do celular... Tudo e é excesso é demais, né? Com certeza. Então dá aquela moderada. A tecnologia tá aí, hoje tudo move em volta da tecnologia, mas lembrando que a atividade física é a melhor recomendação pra criança crescer saudável e virar um adulto saudável. Então essa é a dica do Ribamar Galvão, melhores informações aí do meu e-mail, ribamagalvonfisculturista.com.com. Tem o meu Instagram, ribamagalvão.com. E gente, sábado, hein? Vamos lá, hein? Feijoada do zumbido, tradicionalíssima. Ribamagalvão, Zé Ferreira vai estar lá, vai ser uma belíssima festa. Um abraço a todos e fique com Deus. Olha a Jennifer, de onde é a Jennifer? Nova Terra, Jennifer, Jennifer, que legal, Jennifer, que legal. Olha, eu quero dizer pra vocês que tudo que o Ribamar falou, com probidade, com competência, é verdade. A juventude precisa usar tecnologia, porque de qualquer maneira ele tem um consumo cultural muito bom, as experiências são fantásticas, mas não se atreva a continuar 24 horas sentado em frente do computador a vida inteira, entrando pela madrugada e dormindo às 5 horas da manhã. Tenha cuidado, tá? Olha quem tá dormindo, esse bebezinho aí, o bebezinho pode dormir, não tem nada aí, ainda não tá em curso. Aí o bebezinho pode dormir, porque ele tá dormindo aí direto, não é não? Aí não entendeu o problema, não? Feijoada do zumbido. Olha, um detalhe importante, as camisas ainda restam na exótica de nicho dos shoppings da Rua Grande, tá? E vem aí o segundo lote, tá chegando já já. Enquanto não chega, confira aí, vamos lá. 20 anos de tradição. Venha para a vigésima feijoada do zumbido. É dia 27 de janeiro, sábado, na Palácio Eventos. Super atrações, Nequinho da Beija-Flor e suas mulatas. Bateria na Favela, Amigos do Samba e Banda Reprise. Não fique de fora, adquira sua camisa personalizada nas óticas de nicho dos shoppings e da Rua Grande. 20ª feijoada do zumbido. Dia 27 de janeiro, sábado, na Palácio Eventos, no Arasagi.